Vamos mostrar aqui duas maneiras que a gente pode utilizar a borra de café, não jogar fora esse adubinho caseiro, adubinho natural, orgânico, maravilhoso, né? Que muitas plantas e hortaliças adoram e que a gente pode utilizar aí. Se você não tem o esterco de galinha, o húmus de minhoca, ou torta de mamona, ou farinha de osso, que tal a gente começar a usar borra de café para nutrir bem as nossas plantas? Pois é, a primeira maneira, gente, é em compostagem. Eu só não faço aqui em casa porque eu tenho um cão e ele sente muito cheiro. Eu tentei fazer com cascas de frutas, cascas de legumes, dá pra gente colocar as cascas de ovo, não é mesmo? Triturar bem, triturar bem, misturar aí com um pouquinho de terra, folhas secas, pedacinhos de pau, que você encontrar e você utiliza a borra de café com filtro, com filtro de papel, isso mesmo. Você picota tudo e joga ali dentro dessa compostagem e deixa aí em processo de decomposição de quatro a seis meses. Precisa fermentar bem, não é mesmo? Tirar toda a parte líquida, soltarem os gases. E aí, então, nesse processo de compostagem, o café vai colaborar aí com nitrogênio, com carbono, com matérias orgânicas que vão fortalecer o crescimento de raízes, de folhas, de galhos, deixando as folhas bem grandes, né, da sua cebolinha. Gente, é muito bom usar adubo natural sem agrotóxico no mundo de hoje, onde quase falo aqui que quase tudo tem agrotóxico, né? Quase tudo que a gente come. Eu não como, assim, raramente coisas industrializadas ou pacotinhos ou latinhas. É difícil. Tirando, talvez, a massa de tomate, que a gente sabe que tem uma concentração aí maior do licopeno, mas, enfim, o resto não. O importante é a gente comer o máximo possível, né, em hortifrutis, pesquisar realmente alimentos que têm adubo, né, mais natural possível para não ser prejudicial. Estamos vendo cada dia que passa que as doenças vêm aumentando, principalmente cancerígenas, devido à quantidade enorme de agrotóxico. Se você não sabe ainda como utilizar a borra de café, veja aqui em cima, em nosso canal, como fazer a fermentação agora, que é o segundo modo. É utilizar aí um ou dois litros de água, por exemplo, 50 graminhos. Por exemplo, aqui tem três colheres, né, de pó de café, de borra de café. Normalmente, uma colher de sopa equivale aí de 15 a 20 gramas de café, conforme o grão aí de café ou pó de café. Então, aqui tem três colheres, 45 gramas para 50 gramas para um litro de água, e aí, então, deixar fermentar, gente, bastante, de quatro a seis dias, para que a gente possa estar utilizando. Não joga indireto, ele retira o nitrogênio que está lá na planta, e a planta pode ficar com déficit e até morrer, ok? O segundo modo legal para as hortaliças, borra de café, um punhado assim numa mão, colocar dentro de uma garrafa pet com água, fazer um furo, como eu acabei de fazer aqui, e deixar na sombra por três dias. Espera fermentar, daí dá uma chacoalhada, e uma vez por semana colocar no seu vazio. Muito bem, gente, a borra de café não pode ser usada assim, simplesmente aí e jogar na planta, que ela pode formar uma crostra, uma camada, né, de café, e não consegue penetrar a oxigenação, nem a água, não infiltra, então o pé não vai para frente. Tem que olhar aqui no nosso canal como preparar a borra de café fermentada, com água, certinho, para que dê muito certo. Fique com a gente e curte o nosso canal. Fique com a gente e o nosso canal, Fique com a gente e o nosso canal. Amém.